A governadora Rosalba Ciarline foi homenageada na base naval de Natal. A solenidade teve como objetivo comemorar o aniversário de 31 anos de ingresso da mulher na carreira militar da Marinha e homenagear a governadora com a entrega da comenda Ordem do Mérito Naval. Rosalba Ciarline recebeu a comanda das mãos do comandante do 3º Distrito Naval, vice-almirante Ayrton Teixeira Pinho Filho. Para a Marinha é uma satisfação muito grande e um prazer enorme poder fazer a otorga da medalha do Mérito Naval a nossa governadora, uma mulher, nessa cerimônia extremamente significativa para a Marinha. Nós tivemos a primeira deputada, a primeira prefeita, a primeira eleitora do Brasil, tivemos uma despravadora, a Unifunilha Floresta, hoje nós temos a nossa governadora, a presidente do Tribunal de Justiça, a nossa reitora, portanto, as mulheres no Rio Grande do Norte têm um toque especial. A condecoração tem a finalidade de agraciar militares da Marinha que tenham se destacado no exercício de sua profissão, corporações, militares e instituições civis e personalidades que prestaram relevantes serviços à Marinha. A solenidade foi finalizada com o desfile da Guarda de Honra, com destaque para o Pelotão Feminino. Realmente uma honraria muito grande e uma responsabilidade ainda maior receber este mérito num dia tão significativo quando a Marinha comemora 31 anos da presença da mulher na Marinha. Com essa homenagem, é realmente, como eu falei, a responsabilidade de realmente desempenhar as minhas missões, a função de ser uma boa cidadã e poder contribuir para engrandecer o Rio Grande do Norte e o país. Agora é hora de reconstruir e avançar Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.